Chegou a hora do nosso Tô na Bronca. Vamos ver flagrantes dos moradores do Costa Verde em Barça Grande. O idômito de água girando com o registro fechado. Jesus! Maria José, mostra! Olha, nós estamos aqui filmando aqui a pouca vergonha do Dai. Olha aqui, nós desconectamos o registro. Ela tá desconectada. E não para de girar. Não para de girar. Isso aqui tem umas três horas que tá girando por ar aqui. Olha o tanto que eles estão roubando nós. Só tem ar. Olha o tanto que tá girando, marcando, registrando. Entendeu? Vocês prestem atenção, gente. Vocês que pagam água, cara. Vocês estão pagando é ar.